Que a MRV está sempre inovando, você já sabe. Agora lançou o desafio 60 razões pra você comprar o seu AP com a MRV. São 60 grandes razões, mas atenção pra essas que são por tempo limitado. Entrada em 60 vezes e ITBI registro grátis. Eu disse entrada em 60 vezes e ITBI registro grátis pra você mudar de vida. Garanta já seu AP. As razões são 60, mas a oportunidade é única. MRV, quatro mil e quatro, nove mil.